Ângelo, no Flamengo, o jogador Santista falou sobre essa possibilidade de ir para o rubro negro carioca. Vamos falar disso aqui agora, antes de mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, assim você vai estar fortalecendo o meu trabalho. Aproveita e ativa o sininho aí, logo que você não perdeu nenhum vídeo, tem futebol todo dia aqui no meu perfil. Então vamos lá, o Ângelo declarou o seguinte, na verdade ele fala assim, Me senti valorizado, um time gigante me procurando, ele se referiu ao Flamengo. No entanto, serei eternamente grato ao Santos, aqui realizei meus primeiros sonhos, gostaria que fosse assim, do Santos para o exterior, mas não posso falar que não jogaria em outro clube no Brasil, fecha aspas. Essa foi a declaração do Ângelo, priorizou a Europa, mas se disse interessado com o interesse do Flamengo e não descartou a transferência para o rubro negro. A informação é do Globo, repassada ali pela coluna do Flac, é uma página que cobre diretamente o rubro negro. E aí, torcida flamiguista, o Ângelo caberia no Flamengo? Comenta aí!